Todo mundo levou um susto na semana passada, a gente estava aqui, né, sendo avisado por vocês, por várias pessoas, sobre o que tinha acontecido, mas é o que a gente fala, a grande vantagem do Rivo News ser semanal é justamente a gente conseguir falar com propriedade, né, sobre as notícias, dá tempo delas decantarem, imagina se a gente fizesse o Rivo Diário, a quantidade de vezes que a gente não ia ter mudado a notícia a respeito do Alexandre de Moraes. Exatamente. Bom, sobre esse caso específico, o avião da Voipass estava fazendo a rota de Cascavel no Paraná para o aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, e acabou caindo em um condomínio de casas, em Vinhedo, no interior do estado. Isso é só para a gente lembrar a história, né, Manu? Para a gente falar mais sobre o que as coisas foram se desenrolando durante a semana. Sim. O modelo do avião era um ATR-72, aquele das hélices para fora, que são muito usados, realmente, em aeroportos com pistas menores, como a gente comentou a semana passada, que eu peguei um de São Paulo para Montes Claros, Gabriel pegou um para Ribeirão Preto, então são aeroportos menores mesmo, que não tem capacidade para Boeing. E que são aviões que são seguros, né? Sim, muito seguros. Utilizados no mundo inteiro. Eram 58 passageiros e 4 tripulantes e não teve nenhum sobrevivente. O IML já identificou todos os corpos e alguns enterros já foram realizados. O avião caiu 20 minutos antes do pouso em Guarulhos. É muito, é muito, muito. É um nadinha. Daqui até o local onde o avião caiu de carro leva 50 minutos. É isso, exatamente. E o que a gente sabe até agora, então, as condições da rota em que o avião passou estavam realmente muito desfavoráveis. Com a perícia, eles descobriram que a aeronave voou por mais de 8 minutos em uma temperatura que chegou a menos 40 graus. Só uma pausa rapidinha aqui, ó, gente. Esse avião também voa em lugares como o Alasca, tá? Com neve. Não é especificamente o frio ou o gelo que fez ele cair. Provavelmente, o que se ventila por aí é que houve uma queda brusca de temperatura e aí as coisas ficaram desreguladas. O que acontece? Do nada, a asa teria enchido de gelo e isso faz com que o avião pese muito mais ou pode destabilizar as próprias... As próprias hélices, as hélices, e aí isso faz com que ele perca altitude de forma muito rápida. E tudo isso, então, justifica essa primeira suspeita de que o acidente pode estar ligado ao acúmulo de gelo nas asas, mudando a aerodinâmica do avião de modo muito brusco e aí fazendo com que ele perdesse 3.300 metros de altitude em menos de um minuto. Então, o mergulho se percou 3 quilômetros em um minuto, entendeu? Então, assim, oficialmente, gente, as autoridades responsáveis pediram 30 dias para a investigação e a apresentação do relatório sobre as possíveis causas do acidente. No comunicado oficial que foi emitido pela empresa, pela VoIPES no site, o texto tenta dar fim à especulação de que a aeronave estava fora de condições de voo por questões de manutenção. Muito se fala sobre a manutenção dos aviões da VoIPES. Mas, até então, a gente não tinha tido nenhum acidente, nem nenhuma queda com os aviões dessa empresa. Então, muito se falava, porque é um avião teco-teco, que todo mundo chama, e não é tão confortável, e ele balança, o que dá uma sensação... Tem serviço de bordo. É isso, não dá uma sensação confortável como a de um avião maior. É um bom, hein, né? Um bom, com a Airbus. Airbus. Ou Airbus. E aí, né, gente, tudo é uma tristeza. Esse acidente da VoIPES é o quinto maior da história da aviação nacional, e é obviamente que a gente aqui no Rivunil se solidariza com as famílias das vítimas. Com certeza. Mas eu queria lembrar também uma coisa que circulou no dia seguinte, que era um vídeo interno dentro de um avião da VoIPES, que fazia exatamente a mesma rota de Cascavel para Guarulhos, que o comandante pediu, sim, respeito à empresa. Sim. Nesse voo, obviamente, né? Eu acho que eu teria medo também de voar no dia seguinte. Gente, eu tô com medo de voar até hoje. 600 vazios, né? E aí ele comenta exatamente, ele também conhecia toda a tripulação que morreu no acidente, ele era amigo pessoal do comandante, e aí a gente também fica, a gente esquece, né? É isso. Que tem essa questão toda da tripulação, que vive disso. Com certeza. Que tem uma vida quase que insalubre para servir a gente. Sim, e assim, lembrando dos números, né? Fazia 17 anos que a gente não tinha um acidente aéreo comercial no Brasil. Exatamente. Então, você não precisa ter medo de voar. Eu sei que é fácil falar, ainda mais depois, porque depois do acidente, na semana passada, a gente teve duas notícias de ocorrência também, de pouso de emergência ou de falha técnica, em aviões da VoIPES, mas aí tem também, no jornalismo, vou dar uma de nerd agora, a gente tem a teoria do agenda setting, é uma das teorias de comunicação do jornalismo. Você arrasou, né? É a escola de Frankfurt. Viu como é que eu também sei? Não está tudo das teorias da comunicação. É, finge que é isso. A teoria do agenda setting é o seguinte, da mesma maneira como a imprensa pauta a sociedade, a sociedade também pauta a imprensa. Então, assim, é muito possível e muito provável até a gente dizer que esse tipo de pane elétrica que fez o avião lá em Belém, se eu não me engano, ficar no escuro... Não, estava até um posto de emergência que foi... Teve um em Uberlândia, mas teve um outro que ficou no escuro também e tal. Isso provavelmente acontece com uma frequência muito maior do que a gente está acostumado a ser impactado com notícia. Mas como isso ocorre depois da queda de um avião... E você mesmo falou que quando você voa de voo e peso, passageiro atrás... Fui corrigido pela minha esposa porque não era um passageiro atrás, não. A própria Vitória, minha mulher, é que foi sentada sem assento. Ela sentou e afundou no assento? É isso. A almofada foi para baixo, ela foi com as perninhas para cima, assim. É. Então, assim... Isso. Para a gente tentar encerrar, de modo geral, esse assunto, a Defensoria Pública de São Paulo montou um comitê para apoiar juridicamente as famílias das vítimas do acidente. E é isso aí. A gente vai ficar de olho que mais pinta, mas, infelizmente, tivemos 62 mortes. É isso. Não, posso fazer uma correção? Sim. Foram 63, porque tinha um cãozinho, gente. Todo mundo esquece do cachorrinho. Eu não vi que tinha um cachorro. Foram 63 vítimas no fim do dia. Que triste. Mais triste ainda.